Tem uma coisa que começou a ser ventilada e nós procuramos saber a verdade através da pessoa, focalizada nesse tipo de assunto, e nós vamos falar do José Maier mais uma vez, porque o José Maier, ele está pensando em encerrar a carreira. Ele não está pensando em voltar para o teatro, não está pensando em fazer cinema, não está pensando em fazer novelas ou séries em canal a cabo, ou novelas em outras emissoras, não está pensando nada disso. O que ele está pensando, o que ele está falando é encerrar a carreira como ator. Então, nós vamos tratar disso hoje, ele conversou com a nossa reportagem, conversou com o Alessandro Lobianco lá no Rio de Janeiro, e a gente tem essa informação para dar para vocês, porque lá se vão dois anos de todo o escândalo com a Suttonane, com a figurinista, a história de assédio sexual braba, pesada mesmo que foi aquilo, que acabou resultando no afastamento dele da Rede Globo de televisão, e depois na não renovação do contrato, já que não estão renovando com muitos grandes nomes. Ele, então, em função desse escândalo, já tendo sido afastado, ele também entrou nessas de não ter contrato renovado e está fora da emissora. Esse tempo todo, o que o Zé Maier está fazendo? Ele está recolhido, ele está afastado, ele vem se dedicando somente à sua família, tipo uma reciclagem, um período sabático realmente, para que ele possa tentar botar as coisas no lugar, dentro da cabeça dele, e ver aí que novos rumos ele vai seguir. Ele deve ter novos rumos, mas parece que nesses novos rumos não consta a continuação da sua vitoriosa e brilhante carreira como ator. Então, o Lobianco já já vai entrar aqui no ar, vai falar com a gente, vai dar todas essas informações. E uma outra coisa que andou sendo ventilada do José Maier é a história de que ele estaria doente, né? Doente novamente, como é que está? E ele fala a respeito do seu estado de saúde também para o nosso repórter, porque a história dele estar pensando em se afastar da carreira, ela não está vinculada ao estado de saúde do ator, de maneira alguma. Aliás, ele quer que muita coisa seja retificada nesse sentido, que muita coisa que andam dizendo sobre a saúde dele não corresponde à verdade, não é? Não se sabe se tem um outro lado da questão, ele tinha aquela doença autoimune, aquela coisa toda, se é um desdobramento ou se isso não existe, mas ele quer que a explicação dele seja dada por inteiro, e seja dada da maneira como ele explicou para o nosso repórter. E é claro que é isso que vai ser feito daqui a pouquinho aqui no nosso programa, tá? Muita gente quer a volta do José Maier às novelas, acha que ele já pagou um preço, que ele já foi, apesar de não ter tido um lado policial dessa história, um lado processual dessa história, né? Ele já foi o suficientemente punido por tudo aquilo que ele provocou em relação ao assédio sexual, muita gente acha isso. Tem muita gente que acha que ele tem o direito de trabalhar, claro que muita gente acha isso. E tem muita gente que fala que não, que ele provocou o que ele provocou, e que se ele voltasse às novelas, as novelas não dariam audiência, se ele voltar para o teatro ninguém vai querer assistir, se ele fizer um filme também ninguém vai querer ver, o que são possibilidades muito discutíveis, mas não deixam de sinalizar um nível de rejeição que ainda continua existindo, de resistência mesmo ao trabalho do ator em função de todo aquele escândalo, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o nosso hipótero Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, ele é o lado carioca da Tarde Sua, e é sempre com ele que o José Maier fala, né? Fala pouco, não quer falar com a imprensa, mas quando ele fala, ele fala justamente com o Alessandro Lobianco, por isso que nós temos essas informações hoje. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Sônia, boa tarde a todos que nos assistem, meus colegas aí no estúdio. Olha, Sônia, como você falou, há dois anos que as pessoas ficam curiosas para saber como está o José Maier em relação ao estado de saúde, e também se há uma perspectiva de volta do trabalho nesse período, desde que aconteceu essa confusão com a figurinista Tussonani, o José Maier só se manifestou uma vez só, que foi no dia 15 de janeiro, aqui com o nosso programa, em que ele disse que tinha a intenção de voltar, que estava pronto para receber convites, tanto para o teatro, quanto para a novela, quanto para o cinema, e logo no dia seguinte, que a gente divulgou esse bate-papo com o José Maier, o bate-papo foi no dia 15 de janeiro, no dia 16, ele foi surpreendido com aquela carta de desligamento da TV Globo, numa ação no sentido de não dar esperança ali naquele momento para ele, após ele ter divulgado aquele bate-papo conosco, quando ele manifestava o interesse de continuar. Desde então, ele nunca mais falou, não se teve mais, a partir do dia 15 de janeiro, depois do desligamento, qualquer notícia do José Maier. A única informação que a gente tinha é que ele estaria mais recluso num sítio, num interior aqui do Rio de Janeiro, levando uma vida mais isolada e mais tranquila depois da turbulência que ele passou com o seu nome envolvido nesse escândalo. Ontem à tarde, Sônia, eu fui surpreendido, a gente recebeu uma mensagem do José Maier pelo WhatsApp, foi uma mensagem, foi um contato que ele fez de forma espontânea, fiquei até surpreso quando vi essa mensagem, e ele diz nessa mensagem que ele tem a intenção de procurar o programa para esclarecer de vez o que ele chama de fake news que teriam voltado recentemente, nos últimos dias, a circular com mais força pela internet, seja em alguns sites ou por alguns zigs aí no Instagram, alguns perfis. E o José Maier relatou que esses perfis e essas notícias, elas continuam saindo agora recentemente, dando conta de que ele teria uma piora no estado de saúde, e essa notícia, ele reclama que ela vem sempre ilustrada com uma foto do personagem dele, o Tião Bezerra, que foi o último trabalho que ele fez na lei do amor, em 2016, e que recentemente ele está tendo muito trabalho em ter que desmentir para uma série de pessoas que estão procurando a família dele, estão procurando amigos mais íntimos dele, para saber, olha, eu vi uma foto, o Zé voltou a estar internado, essa foto vem com a informação de que ele estaria completamente abandonado pelos amigos. Eu vi uma foto aqui, gente, porque ele aparece na cama de um hospital, numa UTI, uma coisa assim, isso é cena de novela, tem nada a ver com vida real e o estado de saúde do Zé Maier, é isso, né, Alessandro? Isso, e aí ele usa a expressão muitíssimo bem, ele fala, Alessandro, explica, é uma oportunidade que eu estou te pedindo para falar com os meus fãs, claro, com as pessoas que gostam de mim, então ele pede essa gentileza para a gente explicar que sobre o estado de saúde dele, ele está, ele usa essas palavras, ele está muitíssimo bem, ele pede para ninguém se preocupar, que desde que ele teve aquela internação ano passado, que ele ficou 30 dias no hospital, aquilo foi uma internação para iniciar um tratamento de controle e que ali no hospital mesmo foi tudo controlado, ele diz que desde então ele está levando uma vida super saudável e que ele está sem complicação nenhuma com essa doença, que essa doença está totalmente estável e que ele fala que pode usar com segurança a denominação saudável, estou levando uma vida inteiramente saudável. E aí eu perguntei logo em seguida, porque eu lembrei a ele que no dia 15, nós, até o Vlad, o Vlad mais especificamente, deu a ideia, levantou, por que o Zé não volta pelo teatro? Talvez seria uma boa, um bom canal ali de retorno, porque o teatro é aquela coisa que a gente comentou no dia 15 de janeiro, quem gosta dos atores envolvidos na peça, tem interesse pela peça, vai lá, compra o ingresso e vai assistir. Quem não gosta do ator, quem não gosta da peça, vai passar longe da porta do teatro. Então, eu perguntei, Zé, o Vlad levantou isso no programa, todo mundo lá concordou, você pensa em voltar ao trabalho? E aí ele disse o seguinte, olha, Alessandro, eu tive essa conversa com ele pelo telefone, depois eu pedi que ele enviasse um resumo, Sônia, para ficar um registro, já que ele não ainda se sente confortável para gravar ou mandar um áudio ou gerar imagem, ele mandou depois uma mensagem no Zap para isso ficar registrado, mas destrinchando o que eu conversei com ele, ele diz que não tem no momento, Sônia, a intenção de voltar a trabalhar, já diferente daquele posicionamento que ele tinha, ele diz que está agora, o foco dele é continuar vivendo com as pessoas que ele ama, com essa vida tranquila que ele está no interior, e aí eu tento voltar no assunto para falar independente do que aconteceu na sua vida pessoal, você tem aí uma história na televisão, você tem uma história que isso vai ficar apagado mesmo, e ele diz, olha, Alessandro, depois de toda a turbulência que eu passei, o que eu busco hoje, e aí ele usa essa palavra, é ter uma vida mansa, continuar com uma vida mansa agora em torno das pessoas que eu amo, então ele sinaliza aí que ele não tem nesse momento, Sônia, uma intenção mais de retornar à televisão, e ele dá um claro sinal aí de que teria realmente encerrado a intenção aí de voltar a atuar, e pretende aí levar essa vida tranquila, né, que ele diz agora aí no interior, em torno da família, em torno aí das pessoas que ele ama, mas ele ressalta que para ele conseguir ter essa vida mansa, essa vida tranquila, depois de tudo que ele passou, ele precisa pedir nesse momento, encarecidamente, para que as pessoas enterrem essa história de que ele estaria muito doente, porque ele diz que não está conseguindo ter paz nesse momento com a quantidade de pessoas que voltaram a procurar ele nas últimas semanas, os familiares e amigos íntimos, muito assustado aí com a notícia de que ele estaria novamente internado no hospital, passando por uma série de complicações, e abandonado pelos amigos. Ele ressalta que não está abandonado por ninguém, que aqueles que amam ele estão em torno dele, estão ali à sua volta e sempre estiveram, e é justamente para preservar essas pessoas que sempre estiveram do lado dele, e aí faz uma alusão à família, que realmente ele pretende ter essa tomada de decisão agora, de ter essa vida mais tranquila, essa vida mansa, a expressão que ele usa, mas que para isso seja efetivado, ele precisa que as pessoas entendam que ele está bem, está super saudável, e pede aí para encerrar, que diga aos fãs dele que o Zé Maier hoje vive uma vida sem complicação de saúde, e que não há aí previsão de um retorno em face dessa decisão aí, de estar com a família num ambiente tranquilo, para não voltar todo aquele turbilhão que ele já passou e que ele diz que foi superado hoje em dia, Sônia. Certo, e aquela foto impressiona, a má fé fica mais evidente ainda através de uma foto, uma notícia de doença que graças a Deus ele não está tendo, mas vem acompanhada de uma foto do Zé Maier no hospital, e que é a foto do Tião Bezerra e ali do amor, o último trabalho dele na Rede Globo de televisão, então é complicado, a gente vai exibir as mensagens ou não? É isso? Eu posso ler? Posso ler a íntegra dessas mensagens, Sônia? Pode. Aí eu pedi, eu falei, Zé, já que você não está à vontade para gravar ou nem ao menos mandar um áudio, eu queria só provar para o público esse contato e se você pudesse resumir, então, para ficar esse registro, porque em 2015 a gente falou com você, mas não tivemos, sentimos falta de um registro mais concreto e aí ele encaminhou essa mensagem falando, caro Lobianco, por favor, diga a todos que se preocupam comigo que essa eterna fake news sobre minha doença já está ficando chata e ela vem sempre ilustrada por fotos do Tião Bezerra no hospital, são fotos do personagem na novela A Lei do Amor, estou ótimo, vivendo com as pessoas que amo e graças a Deus super saudável, já trabalhei demais e agora só quero vida mansa, beijos, Zé Maia, mas na sequência ele encaminha a foto do Tião Bezerra e encaminha mais uma mensagenzinha de reforço que eu perguntei depois para ele, eu falei, todas essas notícias têm realmente saído com a foto do Tião e aí ele reforça o seguinte, independente da foto, esse estado de doente entre aspas, vem sendo noticiado repetidamente, estou ótimo e aí ele pede, reforça, faça um print do meu texto no WhatsApp porque eu só não quero que quem gosta de mim se preocupe inutilmente, então essas são as alegações que ficam para o nosso registro do bate-papo que tivemos com o Zé Maia pelo telefone e esse envio dessas mensagens é nosso pedido para que a gente tenha esse registro de que ele está bem e que ele tem a intenção agora de estar quietinho lá no interior e continuar vivendo como ele bem disse de forma mansa com a família e com aqueles que rodeiam ele que amam ele e querem o bem dele. Tá certo, então. Obrigada, Lúbia Daqui a pouco você está de volta tem uma outra bomba nessa história e vamos esperar que o Zé Maia fique bem longe dessas fake news realmente ou as fake news fiquem bem longe do Zé Maia, tá?